Hoje estou caminhando de um balfô tão simples Mas que sabe o que anda e pra onde vai Ele não desespera, confiante espera Pois o Deus da montanha lhe estende sua mão Esse Deus é tão bom, Ele olhou para mim Quando tudo parecia perdido Enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas Esse Deus me encheu de alegrias E o povo chegando Alguém está chorando Pois o arco é pesado Para carregar Muitos não compreendendo Nem a terra se sombra Mas o Deus dos profetas É o Deus de perdão Esse Deus é tão bom, Ele olhou para mim Quando tudo parecia perdido Enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas Esse Deus me encheu de alegrias 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 O que você quer dizer O que você quer dizer O que você quer dizer É o Deus de alegria É o Deus de alegria Obrigado.